Lucas Neto é uma aventura no zoológico. Esse é o meu novo filme com a Gi. Você já pode assistir hoje na televisão e nas melhores plataformas digitais. Esse filme é dentro de um zoológico de verdade. Valeu! Antes de começar o vídeo, vem cá. Vem cá porque aqui tem um presente. Me acompanha aqui. Ó, clã Uxirra. Só quem gosta de futebol vai entender o que significa o presente que tem aqui dentro. Vem cá. Vai. Até eu tô curioso. Vamos abrir. Eu sou a única pessoa no mundo da história do planeta Terra e do universo que tem uma camisa da Argentina autografada pelo Ronaldo Fenômeno. Muito bem! Pra você que não me conhece, eu sou o Lucas Neto. Coleciono camisas desse tipo aqui, dessas coisas diferentes. Tem várias, mas essa daqui com certeza tem um valor inestimável. Gente, que irado! Irado! Tu nem sabe quem é Ronaldo Fenômeno? Não, mas olha que irado! Eu quero, eu posso! Você sabe quem é Ronaldo Fenômeno? Sim! Quem? Jogador de futebol. Uau! Palmas! Jogador de futebol. É, ué, errei! Acertou! Camisa 9 da Argentina autografada pelo Fenômeno. Só eu tenho. E vamos começar o vídeo porque são 10 crianças contra o Lucas Neto num campo de futebol oficial como o nosso engenhão. Nosso não, que só pra botafoguense. Tu não é botafoguense, só lamento. Tu não tem um engenhão. Vamos começar! Valeu! Muito bem, gente! Vão ser dois desafios no vídeo de hoje. É o seguinte. Eu tô com a minha camisa aqui do Clão Shiha porque eu vou ter que usar uma habilidade especial, algum ninjutsu, taijutsu, pra vencer porque são 10 crianças contra o Lucas Neto e vão ser dois tipos de desafio. O primeiro desafio vai ser quem chegar em 3 gols primeiro vence. Aqui no campo oficial, 10 crianças contra o Lucas Neto. E o segundo desafio vão ser batidas de pênalti. 5 pênaltis pra cada um. Eu vou ter que fazer gol nessas 10 crianças. Ao mesmo tempo elas vão agarrar e depois, obviamente, eu vou ter que agarrar o pênalti delas também. Bora ver quem vai vencer esse desafio. Mas, antes de começar... Giovanna! Oi! Vem cá que você tá no time das crianças, que a Giovanna tem 14 anos. Então ela ainda é uma criança pré-adolescente. Fale, irmão! Você tem que fazer 5 embaixadinhas, vai! Embaixadinhas! Ah, esquece! 1, 2, 3, 4, 5, vai! Meu Deus! Calma aí! Segunda chance! Vai! Espera aí! Vai! 3 e... 1! 1! Vem, Marcinho! Faz aqui! 5 embaixadinhas! 1 é bom pra quem quer começar? 1! 1 é o mínimo! Vai, Giovanna! 5! Ah, é de novo? Vai! 2! Vai! 5 embaixadinhas! 5! É! Uau! É, parece que não vai ser uma missão fácil ganhar dessas crianças não, porque tem criança ali que joga bola. São crianças de várias idades e vamos começar esse desafio, mas antes eu preciso lembrar que esse vídeo aqui é uma série de vídeos limitadas e exclusivas pra gente divulgar o meu novo filme que é dentro de um zoológico de verdade. O nome do meu novo filme é Lucas Neto em Uma Aventura no Zoológico. Você já pode assistir hoje com a família de vocês. É só ir na internet, na televisão, no computador, no iPad, em qualquer lugar, no celular e pesquisar esse nome do meu novo filme. Lucas Neto em Uma Aventura no Zoológico. Avisa pra toda a sua família, pra todos os seus amigos da escola. Se você gosta de futebol, você vai amar esse filme, porque é dentro de um zoológico de verdade. É um filme pra toda a família. Chama a sua família toda pra assistir, mas não esquece a pipoca. Espero que gostem dessa série exclusiva, porque esses vídeos aqui é como se fossem os vídeos antigos que eu fazia, só que dentro de um estádio de futebol agora. Então vai lá assistir Lucas Neto em Uma Aventura no Zoológico. Valeu! Vamos ver quem vai vencer esse jogo. O que acham de... Jogos de cabelo? Esse jogo é mágico! Nessa nova jornada, Lucas e seus amigos enfrentarão vários desafios. Eu acho que a gente tá dentro do jogo. Atenção! Urgente! O Zoológico Animal precisa da ajuda de vocês. Tudo isso aqui vai desaparecer! Com muita ação, aventura e poderes animais. Tá na hora de a gente mostrar pra esses vilões quem são os melhores jogadores daqui. Um filme pra todas as idades. Ah, arrebentou a boca do balão, chefe! Eles falam estranho igual o nosso tio do Zap. Sua família inteira vai se divertir! Lucas, quanta boca! Trosley! O que seria Trosla? Eu também não sei, o que que é isso? E se emocionar! Lucas Neto em Uma Aventura no Zoológico! Isso vai ser incrível! Muito bem, gente! Quem vai assistir o filme do Zoológico aí? Eu, 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 eu! Vai começar o desafio de futebol, dez crianças, contra o Lucas Neto. Eu vou ter que usar a minha camisa do Itacho Xirra. E se você gostou dessa camisa aqui, ó, do clã Uxirra, essa camisa aqui, eu vou sortear ela pra vocês lá no meu Instagram. Então o meu Instagram tá aqui, arroba lucasneto, é só entrar no meu Instagram que vai ter o sorteio dessa camisa aqui pra vocês. Mas vai ser usada, tá bom? Tô logo avisando. Não vou lavar, tô brincando. Vamos começar o desafio. Eu sou o Lucas Neto e vim representar o clã Uxirra. Esse é meu apelido e grito de guerra. E agora, crianças, apelido e grito de guerra de vocês aí! Passou! Passou o avião! E nele tava escrito que a gente é campeão! Uhul! Mas o avião caiu e nele tá escrito que vocês vão tomar uma surra que ninguém viu! Ah, é? Vamos ver quem vai ganhar esse desafio. Me recuso de perder pra 10 crianças, eu tô logo avisando. Deixei até a barba crescer. Deixa um like nesse vídeo aqui. Valeu! Muito bem, gente! Vai começar o primeiro desafio. E quem fizer 3 gols primeiro vence. Lucas Neto contra as 10 crianças que já estão ali. Isso! E agora vai começar. A bola já tá aqui no meio de campo. Olha ali. E basicamente eu vou lá pra aquela área. E no já, quem pegar a bola primeiro vence. As crianças vão estar numa área, eu vou estar na outra. A gente vai correr pra pegar a bola e seja o que Deus quiser. Deixa seu like aí porque vai começar o desafio. 1, 2, 3, já! A bola é muito leve. A bola é muito leve, mas foi quase. Parece menor o campo jogando daqui. Quando vê na televisão, a gente tá no engenhão. Quando a gente vê na televisão, o campo é muito maior. Começou! A bola é muito leve. Não tem problema, é de três. Vamos nessa. Um a zero só. 3, 2, 1, valendo! É muita criança, é muita criança! Valendo! Levou vantagem, botou na frente. A graça, a graça, a graça do menino! A galera gosta de ver isso. Ele é esperto, ele é esperto! 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 Vamos lá. Vamos lá. Coral! Coral! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ah, parou! Aqui! Vai, 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 vai! Não! Segura o gol! Cançou? É muito difícil! É difícil. Cansa muito. Você vai morrer. Valendo. Vem, vem, vem! Vem, Marcinho! Vibra! Vibra! Epa! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Que golaço! Um a um. Ovinho e um gol no cantinho. Falei! Era só o começo. Um a um. Aí! Nossa! Droga! Vai, vai! Isso! Vai ser muito injusto. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Uh! Isso. Isso é muito injusto. Nosso monstro! Isso é injusto. Não dá para chegar na bola. É muito longe E eu já não aguento mais Ô Lucas, ô Lucas O Lucas vai perder Porque todo mundo junto é melhor do que você Ô Lucas, ô Lucas O Lucas vai perder Porque todo mundo junto é melhor do que você Partiu Roberto, perna esquerda Partiu a bomba Gol do Brasil É 2x2 Que lindo Bota a replay desse golaço lá na gaveta Eu falei que eu sou o Itachi Do clã Uchiha Gol Que golaço, 2x2 Quem fizer ganha Se prepare Porque são crianças Só jogar alto, que é gol Agora eu só preciso segurar o ataque deles Que é muito rápido E eu vou ter que correr muito Vamos lá 2x2 Acabou Acabou Quem é que tava cantando a música aí Que o Lucas vai perder Canta aí Canta aí agora que eu quero ver Canta aí Ô Lucas, ô Lucas Tu que vai perder Porque todo mundo junto é bem melhor do que você Só que não Lucas Neto mostrou Que o clã Uchiha venceu E é isso aí 3 pro Lucas Neto 2 pras crianças Mas vocês estão de parabéns Uma palma pra vocês Conseguiram fazer 2 gols pelo menos E eu desafio qualquer um aí Qualquer youtuber Qualquer pessoa que faz Vídeo pra internet de futebol Eu desafio vocês Valeu Muito bem gente Chegou agora a hora do segundo desafio Eu tô morto Eu tô muito cansado Porque essas crianças correm demais Só que eu ainda vou ganhar esse desafio Porque é futebol E eu já tenho 20 anos E nesses 20 anos Eu joguei muito futebol na minha vida Eles têm quantos anos? Qual a idade de vocês aí? Tudo tem uma média de 10 a 6 anos Então eu me recuso a perder Pra essas crianças no futebol Elas já estão no gol ali E eu vou bater o pênalti Vão ser 5 pênaltis pra cada um E depois eu agarro o pênalti delas Vamos começar e vamos ver quem vai ganhar O segundo desafio Preparados? Não! Defendeu Vai lá, então já bate o primeiro pênalti aí Sai! Sai todo mundo Vai agarrar agora! Agora, crianças, agarrando Não, vai agarrar Muito bem 1 a 0 as crianças Mas lembrando Eu comecei a perder no último desafio E virei Não, vai agarrar uma estrela que toca a tia que eles estão com o treino Gol! Vambora! Gi, só a vez de bater o pênalti Demoraram muito, tem que se concentrar Minha vez de bater o pênalti Minha vez de bater o pênalti Cadê a bola, senhor? Vai ali! Me dá aqui a bola Vai, Giovanna! Vai, Giovanna! Vai, Giovanna! Vai, Giovanna! Eu nunca bati um pênalti na minha vida, vai ser a primeira vez Mas eu tenho confiança que ela vai ser boa Vai Pode? Vai! Cuidado Não O que é isso? O que é isso? Defesa! Foi quase, foi quase Bora, vai lá agarrar Ainda pode até você É bom ficar ligado Todo mundo ligado Todo mundo ligado Vai, vai rápido Fica ligado Ele pode ter a qualquer momento Vai, vai ficar ligado Eu acho que agora Eu acho que a gente vai chifrar Errou! Pra fora Não acredito nisso Vai, Marcinho Bate aí Não! Defesa! Bota a replay Nessa defesa maravilhosa Empatei o jogo A gracinha dele Defesa! Agora eu tive que bater Uma batida de confiança Alta Forte Porque Tava quase perdendo Então eu tive que apelar Botei aí 52% da minha habilidade em jogo Vai, João Bate aí Agora Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Encontrei Dá a dica Dá a dica Gente, peraí, peraí Peraí, peraí Coloca a replay disso Ele errou a bola Ele errou a bola E conseguiu fazer o gol Isso é inacreditável Quando é pra ser É Com paradinha agora Com paradinha Vocês tem que se tacar na bola, hein Gol E ela quase defendeu Mas eu fiz o gol Então agora se eles perderem o gol Se eles perderem, já era Acabou e eu vou vencer Vamos ver Gente, o escolhido foi ele Porque ele fez o nosso primeiro gol Então agora ele tem que empatar Não deveria valer, né Porque tá repetindo Tá repetindo o jogador Olha só, olha só Eu mando essa equipe aqui Volta lá Isso é injusto Não deveria poder repetir Vai, vai, vai Vai, vai Mas agora, beleza Vai ser Aí, bate na mão da Gi ali Pra ela não ficar no vado É triste Mas agora vai ser contra você É a minha revolta É a minha volta O meu retorno É a minha vingança Não, ele vai fazer o gol Tu vai ver Vamos ver Vai, vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai fazer Eu falei Eu falei Chora 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 Cara, o gol é muito grande O gol é muito grande É impossível chegar nessa bola O gol é muito grande Beleza, então Empatou Mais um pênalti pra cada um Vai lá pro gol Na moral, isso tá mais difícil Do que eu pensava Tá muito difícil Não consegue, né Na trave Ela resvalou a trave Agora tem que agarrar Senão eu vou perder Ó, tá nas suas mãos A gente ganha esse futebol, hein Então fala teu nome E tua idade de hipercâmera O meu nome é Azafi E eu tô em seis anos A gente tá me torcendo Pra gente vencer É isso aí Tu vai fazer o gol agora, né Então vamos lá Bate aí Codinha Translê Vamos lá Vamos lá Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Peraí, que eu tô nervoso Tô nervoso Eu não posso perder Pra uma criança de seis anos Eu não posso perder Quase a idade do meu filho Eu não posso perder pra ele Espera, espera eu chegar no gol Vai, Cocu pra cobrança Ele e Tafarel Vai partir, Cocu Na perna esquerda Ele e Tafarel Não Sai, sai, sai Sai, que é sua Brasil Caralho Na moral Eu tive que usar toda a minha habilidade Eu fui lá embaixo buscar bola Foi muito difícil Mas eu me recuso Perder pra um monte de criança Que come meleca Eu pensei que fosse mais fácil Se for agarrar, agarra com a cabeça Valendo Olha o gol Se estivou todo Não chegou nem na metade E agora eu vou agarrar Pra acabar com essa palhaçada Eu vou agarrar logo Pra acabar com essa palhaçada Seus comedor de meleca Vambora É contigo agora, hein Fala teu nome E tua idade ali É Tenho cinco anos E meu nome é Caleb Então vai lá, hein, Caleb Mostra, faz teu nome aí, hein A gente confia em você Caleb Acabou 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 Isso é uma prova De que o Brasil vai ganhar A próxima Copa do Mundo Se preparem Eu venci No primeiro desafio E eu venci no segundo desafio Mas Vai ter um terceiro desafio Agora de corrida Que é um próximo vídeo Então se inscreve no canal Aqui Deixa o seu like Porque eu vou Apostar a corrida Com essas dez crianças Em uma pista de corrida Profissional É só deixar o like E se inscrever Pra você ficar Notificado sobre esse vídeo Olha a pista ali, ó Filma ali, ó Essa pista azul aí, ó Então se preparem Muito bem Eu sou o Lucas E a gente se despede da galera Beijinhos E eu espero vocês No próximo vídeo Valeu Dá valeu aí Valeu Valeu Quem come meleca aí Quem é, eu sou o Lucas Opa Opa